Fala galera, bem, estamos aqui nós, mais uma vez, há três anos atrás eu estava igualzinho nesse carro aqui, falando sobre os baldinhos de Torres, que tinha dado ruim, por vários motivos né, e três anos se passaram e eu estou aqui de novo, para trocar ideia com vocês, porque o título aí é real mesmo né, não é clickbait, não é zoeira, infelizmente a gente vem aqui falar sobre o fim desse projeto né, da chacra, não é uma coisa que eu esperava, até depois aí eu gravei um vídeo falando, mostrando eu mudando as coisas aí, porque isso que eu estou comentando, falando com vocês agora, já aconteceu faz dez, quase quinze dias, e para quem acompanha o MMB sabe que eu estava meio sumido, tanto nas redes sociais, de Instagram, quanto aqui do Youtube, então eu estava tentando entender, tentando digerir tudo isso né, como mais uma vez isso aconteceu, falei meu Deus, senti que né, esses dois anos que a gente passou na chacra aqui, eu senti meio no começo que eu perdi o meu tempo, perdi meu tempo de novo cara, tentando né, fazer algo pelo meu pai, o que que eu estou fazendo de errado, o que que eu tenho de errado, que eu não consigo ajudar meu pai, e comecei a carregar isso comigo né, primeira semana foi bem difícil, porque eu estava bem animado com tudo né, e do jeito que aconteceu né, eu não esperava, não estava planejando isso, a gente estava fazendo galinheiro, fazendo planos e tudo mais, e comigo né, aqui na chacra, meu pai agia de um jeito né, falava de um jeito e tal, eu percebia que ele estava meio estranho, algum tempo, meio pensativo e tal, e eu perguntava o pai, tá rolando alguma coisa? Não, não, tá de boa e tal, e a gente foi levando as coisas assim né, e aí o Dudu começou a fazer esses trampos dele de marceneiro aqui né, que ele comprou as máquinas para fazer e tudo mais, e aí o Dudu estava vindo todo dia, todo domingo para cá, e aí meu pai começou a falar para o Dudu várias coisas que estavam no coração dele e na mente dele né, e aí o Dudu aguentou por duas semanas, três semanas, quatro semanas né, que ele estava vindo aqui todo domingo, aí no último domingo, e a gente já vinha planejando o Dudu vir morar aqui né, que eu até comentei no vídeo, a gente já estava planejando, só que aí o Dudu escutando tudo que meu pai estava falando, ele falou assim, não é justo né, eu não conversar com o João sobre isso, e aí o Dudu chegou para mim e contou toda a real, o pai está falando isso, isso e isso, achando isso, isso e isso, e para mim foi um baque, foi um choque né, foi bem parecido com o que aconteceu nos baldinhos em Torrezo, só que agora com a intensidade um pouco maior, e é difícil porque é meu pai né, e é família, família é complicado, vocês sabem aí que todo mundo tem problema na família, eu por ser um cara que posta vida, né, na internet, tem o que está falando isso para vocês, e tem muita gente que acha que a gente não tem problema, a gente é perfeito, que pô, mas tenta, não desiste e tal, mas cara, é uma família normal, assim como qualquer outra família brasileira, tem problemas, eu também tenho mano, e são problemas que não está no meu controle, porque envolve outra pessoa, e meu pai tem uma personalidade forte, tem, né, eu não culpo ele por isso também, né, porque é algo que vem da infância, algo que vem da vida, então, os detalhes né, de tudo que aconteceu, de tudo que meu pai falou para o meu irmão, é, eu não, acho que não cabe falar aqui no vídeo, porque não é essa a ideia, não quero, né, expor algo íntimo, algo, né, por mais que eu estou expondo a situação, mas é porque é uma situação que envolve o canal, meu mundo, minha vida, envolve meu trabalho, né, envolve vocês que ajudaram de alguma forma, e por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui, mas os detalhes de como tudo aconteceu e tal, eu acho que não é legal. Então, na primeira vez que aconteceu dos baldinhos de torresmo, eu tinha prometido para mim mesmo, falei, mano, eu nunca mais vou fazer os baldinhos com meu pai, porque é o jeito dele, é mais, né, é um jeitão bruto, enfim, e depois que deu a pandemia lá, que aconteceu tudo o que aconteceu, que eu larguei os baldinhos de torresmo, e aí aconteceu de fechar o bar novamente, meu pai passa mal e tal, a história que vocês já sabem, então eu senti no meu coração que aquele era o momento para poder tentar ajudar ele de novo, né, e eu não via um negócio assim, tipo, ah, vou abrir outro bar para o meu pai, vou abrir outro negócio, eu queria que ele desfrutasse da vida, né, desfrutasse de um momento gostoso na chacra, fosse na minha casa, desfrutasse da minha filha, curtisse mesmo a vida, então eu e o Dudu, sempre eu conversei com o Dudu, eu falei, Dudu, a chacra ali, eu não quero que o pai trabalhe, se mate e tal, eu quero dar, tentar dar uma vida boa para ele, né, já tem 60 e poucos anos e tal, então acho que nada mais justo do que a gente dar uma vida legal para ele, para ele curtir e tal, só que meu pai, cara, ele trabalhou a vida inteira, então ele não consegue entender isso, né, ele, pô, eu chegava aqui às vezes, 5 horas da tarde, ele não tinha almoçado ainda, porque estava trabalhando lá e falou, não, não tenho tempo de comer, tá ligado, então, eram uns bagulho meio que eu não conseguia entender, né, e por mais que no dia a dia aqui da chacra, gente, eu e meu pai, a gente tinha nossas diferenças, discutia às vezes, né, por causa de uma ideia ou outra, eu, né, já sou acostumado com o jeitão do meu pai, e, então, era algo que, enquanto estava atingindo a minha pessoa, estava tudo bem, eu falava, não, é meu pai, né, é isso, eu entendo e vamos embora para frente, mas, a parada começou meio que a atingir minha esposa, atingir outras pessoas que eu amo, que eu gosto, e aí, né, depois que o Dudu chegou e conversou comigo, ficou inviável, para vocês terem noção, a ideia do meu pai sair da chacra não foi nem, não partiu nem de mim, né, porque eu nem sabia de tudo isso, partiu do Dudu, porque o Dudu falou, cara, eu acho que a gente tem que deixar o pai viver a vida dele, ajudar, lógico, mano, quero deixar bem claro aqui que eu amo o meu pai, e nunca vou abandonar ele, né, sem botar ali para o que eu puder fazer, só que, com tudo isso que aconteceu, né, que eu falei para vocês, que eu fiquei quase 15 dias tentando entender e digerir, foi muito bom para mim, porque, numa situação dessa, eu consegui aprender muita coisa, né, eu tenho muita, vamos dizer assim, eu quero fazer até um vídeo falando sobre isso, mas uma grande carência paterna, né, então eu tento agradar meu pai, fazer coisas para o meu pai, para ele retribuir algo que ele não vai me dar, tá ligado, que, infelizmente, ele não teve uma criação que ensinou ele a fazer isso, é algo que eu estava conversando até com a Elaine hoje, é algo que a gente está passando para a Isa, né, que a gente está ensinando para ela, mas meu pai não teve, então não adianta eu querer agradar ele, querer fazer as coisas, dar do banho do melhor aqui na chacra, tentar dar um estilo de vida para ele que ele não entende, ele não vai retribuir isso para mim de uma forma amorosa, carinhosa, com gratidão, enfim, então eu tenho essa carência paterna que eu quero retribuir, eu quero que ele retribua e não acontece, e aí eu fico frustrado, fico triste, e aí acontece isso que aconteceu, e minha cabeça vira um turbilhão, só que, graças a Deus, dessa vez eu estou sendo tratado de uma forma, assim, muito louca por Deus, então eu acho que tudo isso está servindo para eu aprender muita coisa, né, e agora eu estou aqui de frente da chacra, e eu acho justo meu pai falar também, trocar ideia, como eu falei para vocês, eu não estou brigado com ele, na primeira semana eu fiquei muito chateado, dei uma sumida aqui da chacra, mas meu irmão estava vindo aí, trocando ideia com ele, e eu vou agora entrar aí, conversar com ele, e para ele falar também aqui, né, porque querendo ou não, ele tem que falar, né, não sei se ele vai falar o que ele pensa, o que ele sente, que meu pai é bem fechado, essas coisas, mas eu acho importante ele falar, beleza? Aí galera, estamos com o velho aqui, Torres Man, e aí velho, ó, ó, nada mais justo do que começarmos o projeto juntos, né, lá no início, dois anos atrás a gente iniciou o projeto aqui da chacra, e finalizar juntos também, né? Com certeza. Com o Baldinho de Torresmo a gente teve ali um atrito, sumiu um pouco, né, por causa da pandemia também, a gente deu uma distanciada, mas nesse projeto aqui, velho, eu quero terminar junto com o senhor, né, porque a ideia aqui desde o início foi a gente fazer algo legal para o senhor, para a galera dos vídeos, para todo mundo, né, para a nossa família. É, é, tipo assim, né, cara, é coisas que, é coisas que acontecem. Foi bom enquanto durou, se passaram dois anos e três meses já, e foi bom demais. Aí a gente tem mais a que agradecer a todos, seguidores do Meu Mundo, Minha Vida, aqueles que nos apoiaram aí, né, e eu tenho só em gratidão dizer para vocês que me agradecer todo o momento de coração que vocês fizeram por nós aqui, que esses dois projetos aí que a gente iniciou aqui e por aqui está terminando, e é isso aí, galera, eu, sei lá, eu vou ter que mudar daqui, vou me despedir da chacra, não do João, né, porque do João não vou despedir, porque eu e o João aqui é que nem fedor de bunda, pode se acabar um pouco, mas tudo não, entendeu? Mas é isso aí, cara, é isso. E meu pai fica aqui até dia 20 de janeiro, tem mais um mês aí praticamente, não, um mês, né, hoje é dia 20, nossa. Se tudo der certo, tudo der certo, cara, aí, né? Como eu falei para vocês, meu pai tem a opção de mudar lá para aquela casa lá, né, que é dele, ou o Dudu está vendo outros lances também, mas vocês podem ter certeza que para um bom lugar meu pai vai, né, continuar a caminhada dele, a jornada dele, e é isso aí. E graças a Deus conseguiu, né, a gente, o meu pai deu a entrada na aposentadoria, né, até agradecer a nossa prima aí, né, que conseguiu, a Leninha, que conseguiu, o advogado conseguiu. Aí, Leninha, se você ter esse vídeo, aquele abração para você, a gente vai na Aparecida e vai visitar você na sua casa aí. Mês que vem meu pai já começa a receber já, isso aí já vai ajudar também, né, desafogar um pouco aí. Graças a Deus, né, cara, é pouco, mas ajuda muito. E eu já estou ficando numa idade já de não querer muita coisa, não. Eu vou cuidar da minha saúde e, enfim, é isso aí. Mas eu vou falar para vocês. Eu agradeço todos os seguidores do meu mundo, minha vida, por ter essa presença que tiveram aí com a gente aqui na Chacra. E não foi possível tudo valer, porque nem tudo vale o que a gente investe. Não é verdade, João? Então, a gente não deu certo. Os investimentos, os projetos, tipo assim, não deu certo e acabou não dando certo, mas foi muito bom o tempo que ele durou. Porque durou, né, graças a Deus durou. Esse pessoal aí do Close Friends, da comunidade, em geral, né, cara? O canal em geral. O primeiro ano a gente teve o Close Friends, né? E o segundo ano aí foi praticamente toda a comunidade ajudando aí. Pois é. Aquele projeto que a gente fez, que até fiz um vídeo falando que eu esperava a compra da Chacra. Não deu certo, mas foi o que mantém até hoje. Que nem eu vou ter que pagar aluguel esse mês e o mês que vem. É o dinheiro que eu tô guardando da comunidade lá. Então, como meu pai falou, a gente só tem a agradecer, né, por vocês terem participado desse projeto. Foi um projeto muito ousado. Como eu falei, do começo é o projeto mais desafiador do canal. Mas é isso. Espero que você tenha curtido esses dois anos, tenha dado uma descansada. Com certeza. Uma... Foi bom demais, é isso que eu falei, né? Uma vinda aí no campo. Foi uma... Eu curti. Galera, vocês não já... Ó, pense nas pessoas que me ajudaram. Eu curti dois anos. É isso aí. É o que eu pensava. Talvez eu tinha falado com Deus. Ó, é Deus. Eu quero sair desse restaurante. Quero ficar pelo menos dois anos num lugar sem ver muita gente. E Deus realmente, Ele apresentou. Apareceu vocês que nos ajudaram. E aqui eu fiquei dois anos. Mas não é por isso que a gente não vai dar satisfação pra vocês. De coração, tô me despedindo de vocês da chacra. Da chacra em momentos assim. Não que eu tô me despedindo do canal e nem do João. Não, jamais. Jamais. Entendeu? Qualquer hora aí vocês vão ver a gente brincando aí e tal. E tem coisa. Se vocês virem eu vendendo cocada no Semrafa aí, ó. Para e compra uma que já ajuda, viu? Tá bom? Então é isso, rapaziada. Espero que tenha ficado explicado, né? E é isso, mano. É isso aí. A gente fica aqui até dia 20. Então vai ter uns vídeos aqui da chacra que eu tô retirando algumas coisas. A criação de tilápia, retirando coisas que eu vou levar pra chacra lá, que a gente mora. E bola pra frente. É isso aí. Quando for a mudança aí, a gente vai filmar também. É, nós vamos limpar aí, né, João? É, a gente vai limpar pra entregar chacra. A gente vai entregar tudo limpinho. Tudo legal. A gente que já recebeu, a gente vai entregar. Então é isso. Espero que você tenha gostado, pai. Tentei fazer o possível aí pra gente conseguir. Mas tá bom. Não deu certo, mas é isso. Pelo menos a gente viveu dois anos aí. Tranquilinho. Tranquilo. E é isso, galera. Foi bom demais. Foi bom demais. Obrigado de coração, rapaziada. E 2024, um ano novo, né? Tudo novo. Cheio de esperança. Vamos ver qual que é o próximo projeto, coisa que a gente vai fazer aí no canal, né? Sempre visando aí fazer um conteúdo bacana pra vocês, um conteúdo que agregue algo na vida de vocês. E é isso que a gente tem intenção aqui no canal. Beleza? E é isso aí, galera. Não esqueça de acompanhar Meu Mundo Minha Vida, que ele nunca acaba. Meu Mundo Minha Vida é sempre vida. É isso aí, né, João? É isso aí. Tamo junto e valeu, galera. É nóis. Com Deus aí. Até o próximo vídeo.